Neste vídeo eu vou falar sobre características psicológicas. Você sabia que nós temos dois tipos de personalidades e quatro características psicológicas? Pois é, vou explicar tintinho por tintinho para que você realmente compreenda como funciona isso e no seu dia a dia você passa a usar para ter dias melhores na sua vida. Mas antes de falar dessas características, gostaria de me apresentar se é a primeira vez que você está vendo um vídeo meu. Eu me chamo Osmarina Viel, sou psicóloga clínica e treinadora alquimista. Por que treinadora alquimista? Porque meu objetivo é ajudar você a fazer essas forças alquímicas para que você tenha realmente dias melhores na sua vida. Então, segundo Jung, ele fala dessas características de personalidade. Ao todo, dá 36. Imagina dentro de uma família ou num relacionamento amoroso, essas diferenças de forma de reagir diante das demandas do mundo. O como isso interfere nas relações. Mas vamos falar então sobre a característica de personalidade. Então, como eu disse, nós temos duas. Uma delas é introversão e a outra extroversão. Como funciona uma pessoa que tem uma característica de personalidade introvertida? Normalmente, são pessoas maravilhosas porque elas têm um poder de acuidade muito bonito. Por que ocorre isso? Porque ela absorve as coisas do ambiente, traz para si e elabora dentro de si. A dificuldade do introvertido é fazer esse processo de voltar. Então, ele absorve e fica com tudo aquilo. Elabora, mas não externaliza. Então, são pessoas que têm dificuldade de relacionamento, de se expressar. Então, elas acabam escolhendo e ficam quietas. E, às vezes, têm ideias maravilhosas, mas não externaliza. Se for numa reunião de uma empresa, por exemplo, vai ser sempre aquele que fica quieto. Mas a hora que abre a boca, é aquela semente perfeita que cai. Por isso que eu falo que os introvertidos, eles são fantásticos. O único problema é que se ficar muito dentro da introversão, pode vir a ter depressão. Porque começa a ter, obviamente, dificuldade de expressar e aquela energia fica muito acumulada. Síndrome do pânico, porque não conseguiam fazer esse processo de absorver, elaborar e depois devolver. Então, essa é a característica de uma pessoa que ela é introvertida. Aonde é que ela se dá muito bem? Como escritor, pessoas que mexem, que trabalham com arte. A arte que eu falo é pintar, escrever poemas. Não a arte de expressar, porque ela vai ter dificuldade de aparecer num palco. São ótimos cientistas, ótimas pessoas para entrar nesse modelo de meditar, refletir. Porque esse é o lugar dessa pessoa. Adora ficar sozinha, adora ficar fechado dentro do quarto, se envolve com as mídias. Qual é o perigo, por exemplo, de um adolescente ou um jovem? Porque ele pode ficar muito tempo envolvido com as mídias e começa a não se relacionar mais com as pessoas. Enquanto não existe isso, é ideal que os pais dão uma puxada. Porque o objetivo, nos próximos vídeos eu vou explicar, que tenha este equilíbrio. Bom, então falei do introvertido. Vamos falar agora do extrovertido. O extrovertido é o oposto disso. Então, o extrovertido, ao invés dele pegar a energia e trazer para ele, é o inverso. Ele vai para o mundo. Então, ele se identifica com o mundo. Então, tudo para ele é maravilhoso, tudo é lindo. E ele acaba, às vezes, perdendo um pouco o filtro. Sabe aquelas pessoas que não têm esse mancual? Quase sempre são essas que são extrovertidas. Ela começa a não ter mais percepção dela como um ser e como ela está se relacionando com as outras pessoas, com as outras coisas. Porque ela é muito espontânea. Às vezes fala coisas inadequadas, não percebe o ambiente, porque o tempo inteiro está para fora. Então, essas é o inverso. Elas não têm tanto filtro. E aí, se tornam, às vezes, grosseiras, não percebe o timbre de voz, às vezes ofende, nem nota que ofendeu. Imagina uma pessoa dessa convivendo com um introvertido. Que quase sempre, segundo Jung, é o que acontece. Se você é introvertido, você vai conhecer uma pessoa extrovertida. E se você é extrovertido, vai conhecer um introvertido. Dentro da família, quase sempre, se tiver dois filhos, vai ter um extrovertido e um introvertido. E o pai ou a mãe, cada um deles vão ter essa característica. Por que ele cita dessa forma? Para que tenha o aprendizado para achar o caminho do meio. E é incrível, porque eu tenho essa oportunidade de tocar essa ciência há muitos anos. E o que eu percebi? Lá atrás, ainda quando eu era jovenzinha, eu tinha a característica de extrovertida. Conforme eu fui trabalhando, me lapidando, eu fui para o introvertido. E hoje, praticamente, dá zero. Eu fico no meio. Então, a hora que eu tenho tempo para me expressar e tenho outro momento para eu ficar quieta. Hoje, mais velha, a característica de introversão, ela apresenta de uma forma mais regular. Olha que incrível. Então, eu tinha essa característica extrovertida quando jovem. O que é bom isso? Quando a gente encontra esses dois pontos de equilíbrio. Não corre o risco de eu ir para um extremo ou para o outro. Como eu disse, se eu for para o extremo do extrovertido, eu me torno uma pessoa inconveniente. Se eu for para o mundo, para o extremo do introvertido, eu não vou querer sair de dentro de casa. E nenhum desses dois extremos é bem-vindo. O bom é que a gente venha no meio. Por isso que essas relações diferentes nos ajudam. Então, ao invés de você brigar com aquela pessoa que está do teu lado, que pensa diferente, aprenda com ela. Porque isso é o processo de lapidação. Ok? Se você gostou desse vídeo, peço que curte, se inscreva. Vá lá, tem outras pelisses com outros conhecimentos que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante no seu dia a dia. E são conteúdos muito ricos que eu utilizo no meu consultório no dia a dia na área de psicologia. Então, um grande beijo no seu coração e até o próximo vídeo.